Todo mundo tem um sonho, a formatura da faculdade, uma família, um bom emprego. Mas para algumas pessoas, seu maior sonho é realizar o sonho de muita gente. Assim, nasceu a Lúcio Imóveis em 2002. Fundada por Paulino Grande e seu filho Lúcio, esse sonho se tornou realidade e há mais de 17 anos vem transformando a vida de inúmeras pessoas. A Lúcio Imóveis conta hoje com uma equipe de 18 profissionais, uma frota de veículos para maior conforto de seus clientes e duas unidades para atendimento de toda a Ibiting região, além de um extenso cadastro de imóveis para venda e locação, correspondente caixa, seguros e consórcios. Lúcio Imóveis, uma empresa à altura do seu sonho.